Não é permitida a captação de imagens ou o registro áudio do mesmo. A Câmara Municipal da Amadora agradece a vossa presença e deseja um bom espetáculo. A Câmara Municipal da Amadora. 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 Desta envergadura. Seria um authentic fashion. Tu achas mesmo que nós conseguimos fazer esta peça só as duas? Eu acho que é difícil. Mas... podemos tentar. Mas isso é a mesma coisa que fazer a história do D'Artagnan só com dois mosqueteiros. No fundo, nós temos de... de inventar uma história à nossa maneira. A gente logo se derrasca. Tu estás a sugerir que nós enganemos as pessoas? Só um bocadinho. Vamos ser uma espécie de... de... alvos dos reis do teatro. E quem é esse? É um rapaz que diz que é engenheiro, mas que me parece um bocado charlatão. Diz que é especialista em fazer dinheiro, imagina. Ui, um banqueiro! Não, credo. Também não é assim tão mal. Valha-nos o Espírito Santo. Agora... voltando à vaca fria. Dá bom assim? Está ótimo. Como é que contamos a história da Amadora sem a Porcalhota? Podemos dizer que a Porcalhota, à boa maneira portuguesa, decidiu emigrar. Foi para outro país, em busca de novas oportunidades. Agora... uma questão pertinente. Qual de nós entre a primeira em cena? Eu, muito honestamente, acho que devia ser eu. Porque a minha personagem foi muito mais importante do que a tua na constituição da Amadora. Acho que é engenheiro. Se fosse assim tão importante, a freguesia chamava-se enteira, e não a uma loura ou a não. Tenho de ser eu a entrar primeiro. A pergunta que te fiz era apenas retórica. Eu peço desculpa, mas vejo-me forçada à discurpa. Até te digo mais. É graças ao meu nome que toda a gente daqui a uns anos vai querer viver na Amadora. A Amadora há de ser como um pombal, com casas todas encabalitadas umas em cima das outras. As pessoas vão amar a Amadora. Ai, que sou eu. Eu nem sequer vou perder o meu tempo, que é de resto precioso a desfilar isto contigo. Eu sou filha do grande rock gameiro. Figura mais ilustre do sempre da Amadora. Por agora, espera até nascer-me um atleta. Bonitão. Um esportista. Um forçudinho. Um musculadão. Com um ar de jogador de bola. Daqueles capazes de dar flick-flacks à reta guarda. Com nomes pomposos e nimosos, tipo... Caqui. Napi. Nani. O que é que tu estás para aí a dizer? Nada, nada. É do calor. Estavas a dizer que... Sou filha do grande rock gameiro. Um dos pintores mais ilustres do país. Que fez, para além do mais, todas as caricaturas deste espetáculo. Ele e a minha irmã, Raquel. E a qual deles é que pedistes? Para me desenharem do tamanho de uma estação de valóios? É verdade. É que tu estás um bocadinho avantajada ultimamente. Andas a comer muitas vezes o coelho guisado do Pedro Franco. Por acaso há imenso tempo que não vamos almoçar à porcalhota? Ai, cala-te-boca, que é porcalhota. Foi arriscada do nosso mapa. Bom, então entro eu primeiro como protagonista que sou. Nem pensar. Entro eu. Aliás, porque se vamos falar de famílias, o meu pai também não fica nada atrás do teu. Pedro Pepe, o grande obreiro da Liga dos Melhoramentos da Amadora. Sem ele, a Amadora não florestia como floreste. É graças ao meu pai que um dia a Amadora ainda há de ter um parque de esqui. Um parque de esqui. Que ideia tão ridícula. Nem sequer leva na Amadora. Ai, se tu onde estás? Já para não falar que o meu pai é dono de uma sapataria. Claramente. Isto realmente é mais forte. Se não fosse o estabelecimento do meu pai a sapataria, estávamos as duas descalças. Certo? Certo. Certo. O que é isto? Ai. Ai, que guerra chegou aqui! É o sinal para ouvir as notícias. Devem ter chegado novidades da frente. Olha, eles querem que seja o anúncio do fim da guerra. Isto já dura há um mês. Parece que os alemães continuam a andar forte e feio nos russos. Espera, espera. Deixa eu ver o que eles estão a dizer. Estão a dizer que os ingleses e os franceses estão a conseguir travar o avanço para Paris. Boa! Boa! É muita batalha pelo mar. E nós estamos quase uma ilha. Rodeados de água. O que é a amador? Não! É lão! Reviva Portugal! Pois é! Tu queres ver que eles nos chegam aqui pelo mar? Espera! Deixa eu ouvir o que eles estão a dizer. Trincheiras! Estão a falar de trincheiras. Ai, 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 ai. Eles vão entrar por aqui adentro. E vão trinchar toda a gente. Como se fossemos pirus. Ai, é o fim do mundo! Trincheira, é uma coisa nova que eles inventaram agora. É uma escavação no chão onde os militares se escondem. A porcalhota foi esconder-se dentro de uma trincheira para ver se fugir do espetáculo. E eu não admirava nada. Só espera que Portugal fique fora desta guerra. Ou então quente Portugal todo. Menos a armadura. Ai, achas? Então e se a guerra for feita à base da Tarça Aéreos? Nenhuma terra percebe tanta viação como a nossa. Não digas isso, antes que tenham ideias. Ainda nos amandam para a frente da batalha. E nós não temos roupa para isso. Para a frente da batalha eu não digo. Mas para a frente do palco temos de ir não tarde a nada. Isto já está atrasado. Nós podíamos fazer uma homenagem aos soldados e apoiar os aliados. Olha, finalmente uma boa ideia. Mas como é que fazemos? Podíamos cantar a martelheza. Boa! Mas será que nos lembramos da letra? Deixa ver. Alonso enfant de la patrie. E não me lembro do resto. É assim. Le jour de qualquer coisa. Le jour de cloire. Boa! E depois? Não me lembro. Pode ser que a verdade nos ocorra. Ou que cheguei o porcalho. Tem saiba a letra toda de cor. É o mínimo. Ah, sim, sim. Olha, se não nos lembrarmos da martelheza, avançamos com o poema do Delfim Guimarães. E o melhor é ensaiar, até para não fazer má figura. Maestro! Eu tenho aqui uma dúvida. Eu precisava de perceber se nesta canção nós cantamos com as palavrinhas assim mais estendidas ou assim mais cortadinhas. Ele é gato. Ele é gato. Ele é gato? Ele é gato. Ele é italiano que avisa ligadinho. Exatamente, com Hiso τη parede na hora, Oh é então neném ? Não tem nem o velho. kommtos noma… Por isso? Não tem muitas p Answer não? E você pensa em uma cidade toda maior? Seguindo de chuvação? Então? Tem muitas regrώνas então? Pode-me ver na hora roger? Ou tem bora? общitas ded airflow. O cabelo com o cabelo com a jerk PayPal pegada? De 거죠. E os árvores arrojados conseguirão fazer terra janota E na vitro estroeiras levantaram a água dura porque tanto sublimaram E também as memórias gloriosas desses bravos que foram antes Tão desvelado em mudras mal cheirosas, matérias deste murco miserando E aqueles que por obras valorosas ao camaral e álcool imitando Cantando a perua e como um clarim, pedindo auxílio ao resto do meu fim Deve ser uma homenagem ao Luís de Camões Ou isso, ou o Delfi achou que como o Camões só vê de um olho e vê a letra Eu acho que a Luís é até bonita, mas parece uma... O que sim, não é, meu Deus? Deve ser por isso que o Delfi se identifica tanto com o Camões, mas com coisas antigas Eu cá, eu cá gosto de coisas mais modernas, mais animadas, o que é mais feito Sobra velha, porcalhota, pão do poelho, risado Em bons tempos dava a nota e erigiu-se um povoado Todo cadito aí já nota Essa terra encantadora, formosa, linda, guapa Atraente e sedutora, figura agora no mapa Com o nome da Amadora O seu progresso feliz Progresso em todos os ramos E eu acho que te decepires Não tarde aqui não, a vejamos A capital do país A legsa글� me acosta E eu acho que o palco E eu acho que o palco É acht E eu acho que o palco O pênis está aqui, o palco É a persecuted screens Voiva Queasten Que Com os nós sempre concorda A certeza de cheima toca não perdê-la Lisboa Ser pior que o Bucalhota Ser pior que o Bucalhota O seu progresso feliz Progresso em todos os ramos E o mais cresceriz Vontade que não abrijamos Em capital do país E o que é que a Madora tem? 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 Tem ritmo como ninguém Tem dança, tem, 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 tem Tem de hip-hop e cê vai além Tem prazer, tem, 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 tá, lá não Já nos encanamos Se conhece-me outra vez, por favor Tu és sempre a mesma coisa nesta parte É a culpa minha, pode E se nós quiséssemos e pássemos falar Fazemos uma vez o que é que a Madora tem E depois passamos para o ritmo Fazemos como tu quiseres, vai E o que é que a Madora tem? Tem ritmo como ninguém Tem dança, tem, 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 tem Tem hip-hop e cê vai além Tem prazer, tá, 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 também Croquetinho, melhor não tem Tem presidenta, Lisboa, não tem Papai, Babilônia, cê vai além Do que rir, tá, 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 também Lisboa, não tem que não ter Aplausos Aplausos Se tiveram que deixar de mal agradecidas Os senhores de Elfim, mesmo andando ocupado lá com a sua editora Ainda há de nos outro tempo a escrever este espetáculo Um homem ainda a ter um momento por aqui Uma estátua, uma preceta Ou um jardim Um jardim. Jardim Delfim Guimarães. Eu não estou nada a ver. Oh, meu Deus! Quem eu estou a ver? O meu próprio. Tudo é o fim. Ali... Ai! Ai, que relação! Será que ele vai gostar de nos ver a representar o seu texto? Eu espero que sim. Ai, que responsabilidade. Ai, ai, ai! Olha quem está ali. Quem? A filha de António Correia e a do Santos Matos mais ao lado. Onde? O Santos Matos. Mesmo ali à frente. Mas a Miss Fábrica dos Partilhos Santos Matos e companhia não a vejo? O Santos Matos está em todas. Ele e o António Correia metem-se em tudo. Mas mandar as filhas a jogar? Está quieta ao preto. Também temos de lhe agradecer. Portanto, as obras importantes. Sim. A iluminação a gás. A chegada dos bombeiros. E tu não pensasses nos bombeiros. Ai, queres falar sobre isso? E eu não... E eu não... E eu não... E eu não... E... E eu não te vi... A passear... Com o carteiro... Lá, para os lados da fábrica dos Partilhos Santos Matos e companhia. Eu? E o carteiro? Não... Tu lembras-te como nós brincávamos nos terrenos da fábrica? Ai... Lembro-me tão bem... Ai... Ainda aquilo era uma vacaria. Ai... A vacaria... E quando fomos apanhadas a roubar os queijos para o picrico, lembras-te? Ficámos atascadas na lei e fomos apanhadas. Mas... Levámos uma lambada tão grande... Ai... Ai... Ah... Tu lembras-te quando chegaram as primeiras remessas da fábrica? Íamos para lá vincar os elásticos? Com a introdução em Portugal, da indústria dos partidos a vapor, A mulher portuguesa não te ame o confronto com as belezas estrangeiras. A Santos Matos se deve a transformação operada, Pelo que a pátria agrapecida e ao derguer-me-dia uma estátua. A porcalhota que não vem. Eu não acredito que ela desviasse isto. Estou tão nervosa. E se me dá uma branca? Cuspiras! E se eu me engano enfrentaste a gente toda? Nem sempre a oportunidade de resminar. É que estão cá todos os ilustres da terra. Precisamente. Os ilustres da terra. Se nós fugimos para Lisboa já ninguém nos conhece. Mas eu não quero fugir para Lisboa. Eu gosto tanto de viver na Amadora. Eu gosto tanto de viver na Amadora. Prevenido de tal que o liberei. E instalei na população. Não foi empresa fácil, mas virei. Arrendar barato do resto do chão. Casas, quintal, poço, moinho. Trinta escudos, mensalhos, minha reboleira. É certo que não tenho um bom caminho. Mas já me habituei à lamaceira de praça. Fiz fazer... Quem? A namorada. De cujos olhos trago os meus cantivos. E eu, como fosse recusar nada, Entrei para os recreios desportivos. O rincão primor são sem arestas. Desalizam os patins com em cristal. E a área dos bairros de salão de festas. Que é o mais belo relato que me dá. Os recreios desportivos Tão a Amadora e voltam conquistados. Por lá diz... O adoro e os dentes. Mas com o colis eu fico lá de olhos pescados. Por três testes, dois mensais eu tenho aqui. Agradáveis, trunhos, cheios de vida. Trago sempre a memorável, a titi. E vejo a minha bela distraída. Mas aqui para nós, eu na Amadora, Uma só coisa faz em condições de economia. A amadora é a mercedora De ser cantada e te imita as canções. E a familiar é a mercedora De ser cantada e te imita as canções. Ainda mais! Olha, estão cá, jornalistas! Vai toda a gente ficar a saber se isto correr mal? Jornalistas? Não é gostoso. Onde? Ali! O senhor Baste, o fotógrafo! Fica sabendo que é um fotógrafo muito talentoso. Dizfarça marrecos, remoçar os velhos faz. E até cabeças carecas cobrir de pelo incapaz. Ele ensina uma técnica da trimidizionalidade a pousar. É as pernas para um lado, é o tronco para o outro, Um olhar épico e chaco! Nós estamos feitas, ele vai registrar tudo. Olha, fica sabendo que eu fico muito mais elegante De uma fotografia de gastos Do que nos desenhos do teu pai. Esta piconte atravessada, creme! Estamos feitas, estamos... Ali! A maior busca de todas! A Frau Laine Habermann! As coisas que ela vai dizer de nós E ainda por cima em alemão, pessoa, tudo pior. Ah, ela está cá! É preciso ter lado para aparecer. O mundo todo em guerra com a Alemanha E ela ali, a exibir o casaco de pelas, com este calor. Os alemães sempre foram assim e sempre vão descer. Adoram esfregar-nos a sua riqueza na cara. Minhas mulheres não são piores com os homens. São mais... Maquiavélicas! São mais dissimuladas! São mais ariscas! São mais mosquinhas! São mais... São mais malandras! Nunca confie-se numa mulher alemã! Já diz o ditado! Pois! Qual ditado? Acabei de inventar! Mas... Tenho a certeza que vai ser muito útil no futuro. Algo me diz que as mulheres alemãs Ainda vão dar muitas dores de cabeça aos portugueses. Elas a darão mandar... Dar ordens... Está para vestar! O que é que ela está a dizer? Do pouco que sei de alemão! Parece-me que está a dizer que o espetáculo está a cinco minutos atrasado! E querer... Que a gente vai vestir ele! Veio lá tu! Está a falar em multas! Quero cobrar uma multa pelo atraso... Escaramento! Olha, sabes-te mais? Eu vou entrar pelo palco adentro e vou correr por ela. Mas se ela pensa que a Alemanha vem daqui era o que faltava, só por cima do meu cadáver. Tu tem calma, tu não percas a cabeça. Olha, vieram a era dar-lhe uma pidinha para acalmar. Olha, cerveja. Eu sei que eles gostam. É com cada pico. Cerveja aqui nesta segura. Ai, até-se-me acelerou o coração. Parece que não os conheces. Sinceramente. Uma estreia teatral, com um texto original e tudo... Sem um beberete. Onde é que isto já se viu? Eu não acredito que não és aqui viva, Alma, capaz de patrocinar um coquetel. Ou menos um anicho. Capaz de oferecer pidas na plateia, só vejo o Lopes. O Lopes das Águas da Mina. Ah, a água não faz cantar ninguém. Olha, não distenhos. Diz-te que a mãe cresce. Graças às águas Lopes, graças às águas da Mina. Que o Lopes tem. Virei a derrubar aqui, provar as águas também. Faz que há falta ao velho Viseu. E a Zé que tinha boa resposta para o Lopes. Sempre na ponta da língua. Quando ele vinha aos jantares da Liga dos Melhoramentos, com aqueles cantos sem águas, o Viseu era sempre o primeiro a pegar no copo. Sempre. Sentava-se ao topo da mesa, reunia-se com vidas e dizia... Todas as águas. Meus senhores. Esta. É excelente. É excelente para lavagens. Maestro, a do vinho. O vinho, quando é puro genuíno, Sem bicho ordem de qualidade na luma, É bom, é uma bebida agradável, Isto uma causa. A água, meus senhores. A água, quando brota, dá-nos sempre. Puxa! Cristalina, leve, furosa. O vinho é sempre melhor. O que que mais quer dizer, dentro de soz? Uiii, não que não me lembro. Dá-me a gosto! Ouvirem os cantidades. Vem, ao menos enquanto falava ou o progresso correia a sair à ordem. Desejo ser camarista Certo de que os meus senhores Serão os meus eleitores Apresento a minha lista Vamos ter água da mina A correr em cachoeira No chafarismo que nem Cá no alto da venteira A rua Elias da Sira Onde há olhos fulgurantes Um composto e dois compostos Tentei de cima dois feirantes A Câmara lá do Leiras Quer dar obras ansiadas E como diz o gamito Vai pôr lotais nas escolas Os traquelos é tão furos Os camaias já nem falam E também fica a borraca Também já todos se galam Vai nos ter um cemitério Para um moinho de vento Para quem lá pousa Não fica no esquecimento Acabar com as cavernas A matar a valentona Embora fervata por não Sepertam braços e pernas Proibindo ferozmente Bebidas de qualquer sorte Já mistura com o fogo Com o geral sequer de água ardente E uma água cristalina Esse neve está sem igual Esse líquido cristal Vendo a luz da menina Ora, aqui tem em centros O meu plano, o meu intento Que há de cumprir a cumprindo Os meus seis mil leitores O público está a patear Oh meu Deus, vamos ter que entrar Podíamos escurar mais um bocadinho pela porcalhota A porcalhota Há-te-se sempre a dar-me a um nome à amadure Estão fingindo-se que estamos no entes Ai, eu podia fingir um desmaio Eu fiz-te tão bem Não, e depois levam-te para onde? É que não há hospitais, dá-me a dor à síntara Mas tem que haver uma solução Eu não consigo fazer isto Já sei Eu vou-me embora Não Não podes fugir Queres ter uma desertora, igual à porcalhota O teu pai e a tua irmã desenharam estas gravuras Seria uma vergonha se fugisses Está em situação Eu não posso fugir Nós temos de entrar e fazer o espetáculo Nem que seja para orgulhar o meu pai e a minha irmã E o meu pai também O meu pai também é muito importante O meu pai não é menos que ninguém O meu pai é muito importante O meu pai é uma safadaria Sei Temos tudo o que precisamos Sim, sabes as dicas Eu acho que eu sei Olha, mais notícias sobre a guerra Nós vamos ter de cantar uma recilheza Mas eu não sei a letra, não sabes? Eu também não sei Como é que fazemos? Olha como se faz tudo em Portugal A gente se arrasca-se Nem Deus nos ajude Pé direito Pé direito Como é que fazemos? Como é que fazemos? É que você acha que nós nós vamos ter de cantar? Eu não sei A gente já tem de cantar Eu não sei A pretenda Aplausos. Aplausos. Aplausos.